MAMADO! 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 Vai dormir pai? Vai dormir pai? Não, 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 sem usar mesmo, falta pouca coisa para você, falta tipo assim, é... Não, não, falta pouca coisa, falta mira, tipo, movimentação, Teamplay, Crossfire, Flash Perfeito, HE, Molotov, movimentação, Booney Hop, talento você nunca teve né, sempre foi o esforço né, mas hoje em dia falta esforço também, você está indo dormir agora, entendeu? Mas está tudo bem cara, de resto você está ótimo, de mãe você está bem, de mãe você está bem. Não entendi Nossa, mãe do Delboni sem maldade, após eu vou falar para vocês uma vez, eu jogava com o Del... O Fela, assisti o stream viu? Tudo bem, oi tia, tudo bem, saudades de você inclusive, lembro de 2012 quando você dava carona para o canal LGX, era a melhor parte do meu campeonato, era quando o campeonato acabava, era quando o campeonato acabava tia, para você poder me dar carona, eu ia sempre atrás do seu banco, nossa sentindo aquele perfume porra, eu ficava maluco tia, sem maldade mesmo. Sem sacanagem, já que ela está assistindo, um beijo para a mãe do Delboni, a mãe mais linda do Brasil, depois da minha óbvio. Mas ela é muito linda, não tem condição Mas ela é muito linda, não tem condição Aí você já alastrou prima Não, nada a ver com esse cara, não tem nada a ver com esse cara, não Não, 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 não. Maserato com 20, se somar os 3, não dá 4. Agora, meus amigos, a C4 ainda não girou. Tem que tomar cuidado, o Júnior tá de AW, que é a pior arma pra você tá quando tá todo mundo zoado do outro time. Vai descobrir onde tá o Júnior, ele vai dar algum tiro, não vai dar algum tiro, ele tem que ir, velho, coitado do Júnior. Mais um, 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 mais um. É B, é B, é B. Eu flash usado. Que isso, saco? Puta merda! Que isso? Tô cego, aí entrou B já. Nossa. Nossa! Nossa! Que isso, mané? Em vez de ser o Mickey ou a mulher do Mickey, que eu não lembro o nome, eu vou pôr 1111 e um veado. Olha o Aleth Pereira aí, ó. Filho do Gal, só nada, pô. Pode ver, ó, pelo tamanho da cabeça, dá pra ver que não é. Filho do Gal, minha cabeça era duas vezes o tamanho dessa. Talarico de tatuagem, é, talarico de tatuagem, eu sou um pouco. Olha eles aí, ó, falando dos min***s do CT. Cuida a banana, Azul. Azul, pode jogar a banana. Eu olho o CT. Boa. Olha lá, entrou, entrou. Caixão, entrou em você. Matei um. Mais um aí, ó. Nossa! Olha que bala que eu dei. Que é outra! Que é outra! Que é outra! Me fala que você quer outra, véi! Tem bala! Tem bala aí! Olha o vídeo, tá bom? Só mais três min***s. Olha a Lety aí! Um dia maravilhoso. Beijo, Lety. Ela tatuou os braços sem dó, né? A Lety é doidona, né? Olá, senhor Wesley Rodrigues, meu irmão de cinco anos te acompanha. Muito obrigado, pois graças a você ela aprendeu a xingar a família toda. Aperta braba G, três, x, 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 x. Vou ficar fazendo falsas alegações aqui. Isso é um lunático aí. Já aprendi com os meus erros. Mas, velho, certeza que a possibilidade de muito jogador saber que tava rolando isso, sabia, velho. Sabia. Bug do Coach 2017. Que clipe é esse aí, velho? Que clipe é esse aí? Nem vem, velho. Mas não vai vir com clipe recente, não, velho. E se tiver... Ah, que susto. Que susto, velho. É clipe de hoje, velho. Nossa senhora, velho. 2000 beitado. 2017 eu nem fazia live. Eu não sei nem como eu caí nesse bug. Hoje em dia, vocês fazem esses negócios de deepfake. Daqui a pouco vai aparecer clipe. Deu beijando aí, dando selinho em alguém. Vai aparecer clipe deu peidando. Vocês são manipuladores aí, velho. Vocês usam o dom e a inteligência pro mal, velho. Daqui a pouco vai aparecer essas coisas. Fala, Gal. Salve. Olha aí, ó. Olha aí. Que isso? Vazou aí imagens do Source 3. Um jogo meio demonia com jogo aí com... Ó a mãozinha. Ó a K como vai ser. A Molotov vai ser azul, a Smoke vai ser amarela. Um jogo estranho, hein? Um jogo aí, ó. Neve. Vai ter neve no jogo. Olha aí. Que pt, o breche. Aparentemente hoje, ó lá. Obrigado a todos os meus colegas, treinadores e staff da seleção que me ajudaram a atingir essa marca histórica. O Cristiano Ronaldo comemorando o centoagésimo banho dos campeões, velho. Que beleza, velho. Que beleza, velho. Hã? É... Eu escrevi errado, velho? Que beleza, mano. Os cara conta, tá vendo, velho? Os cara conta, velho. Estou no Rio de Janeiro e vi o Catatau. Catatau? Tem que ficar esperto. Tá. Se ganhar a sua janta, se ganhar a sua janta é minha amanhã, Fanks. Ah, eu já paguei a de... Ixi! 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 Lógico, tio. O cara tá oferecendo o botico ao vivo. Que isso? Que isso, rapaz. Heavy Flash pra sair. Heavy Flash pra sair! Esse parte é só mais um. Cuidado aí. Esse parte é só mais um. Em cima do 100%. Em cima do 100%. Meu Deus, não morre. Em cima do 100% caiu. Forrest, forrest, forrest. Essa é boa, confia. Boa noite. Venho hoje dizer pra todo mundo que eu irei usar a camiseta da Fúria, apesar de ser torcedor da MBR, por um mês. Vou comprar a camiseta, né? Porque o Gal me deu o valor aí pra comprar a camisa. Uma grande ajuda aí, o Gal, né? Uma pessoa de bem aí. Vou comprar a camiseta e usar por um mês. Tá aqui o meu pronunciamento. Todos os jogos da Fúria eu vou estar. Todos, todos. Usando a camiseta da Fúria. E espero aí não levar a Fúria ao Tier 3 dos campeonatos, certo? Esse é o meu pronunciamento. E prometo honrar com os meus compromissos. Como eu sempre honrei, né? Certo? Então vamos lá comprar a camiseta agora. Beleza, custa um 100k. Deixa eu ver. A Fúria joga 16 horas contra o meu time. O Gal vai passar esse jogo? Vocês já viram que esse Triumph é meu, esse time? Vocês sabiam disso? Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. É meu. Eu, quando eu comprei esse time... Ó, Triumph. Triumph. Eu que comprei esse time, ó. Eu que mandei fazer esse time. Ai meu, esse time, tá bom? Hoje eu vou torcer pra Triumph, viu? E o Gal vai transmitir esse jogo? Nós vamos pra lá. Nós vamos lá pro Gal, então. Vamos ver esse game lá. Eu não sabia que ia jogar, não. Esse jogo é meu. Safado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.